Obscuro? Diversos casos que envolvam assombração ou até mesmo uma tragédia muito feia aconteceu no Brasil e foram várias histórias que deixou o pessoal assim meio na dúvida se seria apenas uma tragédia, casos naturais ou não se isso aí poderia ser assombração ou coisas do tipo O que a gente sabe é que essas tragédias ficaram por muito tempo nas mídias brasileiras e eu selecionei 5 delas para contar um resuminho aqui para vocês Eu sou Ricardo Rezende e este é o Obscuro Notícias O Edifício Martinelli O Martinelli é outro prédio do centro paulistano marcado por histórias de morte e assombrações Funcionários dizem escutar gritos apavorantes e relatam que o elevador funciona sozinho Em diferentes situações e períodos, corpos de três jovens foram encontrados mortos no edifício Todos os crimes permanecem sem explicação ET de Varginha Em janeiro de 1996, moradores da cidade mineira de Varginha disseram ter avistado objetos não identificados sobrevoando a região Três amigas contaram ter visto uma criatura de aspecto estranho Com olhos grandes e vermelhos, agachada em um terreno abandonado A partir daí, moradores relataram um movimento anormal de policiais, bombeiros e até mesmo exércitos da cidade Acredita-se que dois seres foram capturados e levados para estudos A história do ET de Varginha é considerada o caso mais importante de ufologia brasileira Autoridades explicam que a história não passou de uma confusão As garotas teriam avistado um homem com problemas psicológicos O Castelinho da Rua Apá Em 1937, o caso que ficou conhecido como o crime do Castelinho intrigou o país A tradicional e abastada família Reis Dois irmãos e mãe foram encontrados mortos Os laudos sobre o caso foram contraditórios Apontavam para uma discussão na qual um dos irmãos havia matado a família Em seguida se suicidado Cada versão coloca a culpa em um indivíduo O laudo posterior identificou projetos diferentes ao da arma deixada no local do crime Nunca foi descoberto o verdadeiro autor dos assassinatos quem teria matado a família Por não haver herdeiros diretos, o local passou para domínio do governo Entretanto, ele permanece abandonado desde o incidente Dizem que o local é assombrado O Chupa Cabra Nos anos 90 foram relatadas várias mortes de animais em áreas rurais Principalmente cabras Os animais eram encontrados sem vidas e sem sangue As únicas marcas eram dentadas no pescoço Na época, a mídia deu total destaque aos casos E todos tinham medo da criatura sugadora de sangue Que ficou conhecida como o Chupa Cabra Outros atribuíam as mortes a alienígenas E por fim, o Edifício Joelma Não faltam histórias assombrosas envolvendo o terreno onde ficava o Edifício Joelma Centro de São Paulo Conta-se que inicialmente era o local onde os escravos eram torturados Em 1948, o crime do poço ocorreu na casa que havia no local O professor de química, Paulo Ferreira de Camargo Matou a mãe e as duas irmãs e as jogou no poço da casa Antes de começar o suicídio Em 1971, o Edifício Joelma foi inaugurado Três anos mais tarde, um incêndio causado por um curto-circuito se anastrou pelo prédio Aproximadamente 200 pessoas morreram nesta que é considerada uma das maiores tragédias do Brasil Das vítimas, 13 morreram carbonizadas dentro do elevador Elas foram enterradas lado a lado no cemitério de São Pedro E onde muitas pessoas dizem ouvir gritos Depois que a água foi jogada sobre os túmulos e orações foram feitas Os gritos de sofrimento das almas cessaram E vamos para os salvos, finalmente João Gabriel Coyote Gamer Ricardo Monteiro Tucano Les 99 Sandro Paiva Eduardo Oliver Skyski LC Play Matheus Fernandes Stan Eltrembala Chibata TV Então, um salve para todos vocês que acompanham o Obscuro Notícias Para aqueles que eu não falei, também é um grande salve Eu vou ficando por aqui, vocês têm um conteúdo completo aí Para vocês assistirem o nosso canal, mais de 300 vídeos E até a próxima, valeu, fui! Betecerto.net Aqui, seu palpite vale ouro Tchau, 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 tchau!